Você sabe o que é Judo? Muita gente aqui no canal me pediu para fazer um vídeo um pouco mais dinâmico, até para mostrar para outras pessoas que estão iniciando no Judo, exatamente o que é Judo. Então vamos lá. O Judo foi desenvolvido por Jigoro Kano em 1882. Jigoro Kano era japonês e o Judo é um desenvolvimento de uma arte marcial dos samurais chamada Jujutsu. O Judo, na sua essência, ele é uma arte marcial, ele é um esporte, mas também é uma filosofia de vida. Quando o Jigoro Kano desenvolveu o Judo, ele pensou num trabalho físico que poderia afetar tanto física, mentalmente e espiritualmente o praticante. Os objetivos do Judo principais são a melhora física, individual, espiritual, mental e a melhora do coletivo. Isso se baseia em dois princípios fundamentais. O primeiro que é o Zeroku Zenyu, que é o melhor uso da força. E o segundo que é o Jita Kyohei, que é esse bem comum. O Judo foi a primeira arte marcial do mundo a ter um uniforme específico para ela e foi dentro do Judo que surgiu a faixa de arte marcial, que é utilizada em tantas outras artes marciais pelo mundo. O Judo chegou no Brasil provavelmente no ano de 1922 e tem em São Paulo a sua grande expoente no Brasil. O Judo, dentro do Brasil, é um dos esportes mais praticados. O Brasil talvez seja uma das três grandes nações, uma das cinco pelo menos grandes nações do Judo no mundo, junto com a França, com a Rússia, com a Coreia do Sul e principalmente com o Japão, que é o criador do Judo. O número de praticantes de Judo no Brasil passa dos 4 milhões. E não é à toa que o Brasil é um dos países que mais se destaca nas competições internacionais, sendo o Judo o segundo esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil, perdendo apenas para o vôlei. O vôlei tem 23 e o Judo teve 22. Os maiores nomes do Judo brasileiro, vou citar, na verdade, os quatro campeões olímpicos brasileiros. Então, Aurélia Miguel, Rogério Sampaio, Rafaela Silva e Sarah Menezes. Mais uma informação interessante. Pessoas que praticam o Judo, famosos, famosos que praticam o Judo. Vou citar três nomes curiosos. O ator Jack Black, de vários filmes aí, por exemplo, do Jumanji, né? A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente russo Vladimir Putin. Então, nomes de destaques do mundo são praticantes e amantes do Judo. O Judo, ele tem como seus fundamentos o Kumikata, o Ukemi, o Shisei, o Shintai. E todos os nomes do Judo, eles são em japonês, para manter a sua tradição. Uma última informação que eu considero relevante dentro do Judo. O Judo desenvolveu o Judo, como nós conhecemos, mas ele não foi o criador do Judo. E o Judo tem um nome completo, que a gente quase nunca usa. O nome completo do Judo é Nihonden Kodokan Judo. Que seria algo como a arte marcial tradicional japonesa, Judo, da Kodokan. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo curto, rapidinho. E se você está interessado em fazer Judo, procure um local para você poder praticar. Porque o Judo é bem bacana. Vou deixar alguns golpes aqui passando. para vocês poderem ver que o Judo é muito legal. É uma arte marcial muito legal e que vale a pena. Forte abraço!